Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos continuar com a história de Far Cry 5. Esse jogo que pela primeira vez em toda a franquia me ganhou, sério. Eu joguei os outros jogos, obviamente, mas não consegui avançar muito porque de boa, cara, eu não curti, não é meu estilo de jogo. Mas esse aqui já era, meu. Eu realmente fiquei fisgado pelo jogo e convido vocês a continuar comigo a história. Nós nos encontramos aí com aquele cara que tem aqui, é o dublador do Saga de Gêmeos, o Baroli. Só que é Duck, né? Dutch, Dutch. Dutch, o nome dele aqui no jogo. E ele deu pra gente aí algumas missões, né? Pra ganhar a confiança do pessoal, conseguir formar uma resistência pra enfrentar aí a família Sid, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu já saí ali do bunker, né? E encontrei aí os primeiros inimigos. E como o próprio Dutch nos indicou, vai lá, salva a galera que tá sendo apreendida, né? Pelo pessoal da seita e tal lá. Que eles vão te ajudar. Então aqui tem o primeiro cara que tá tomando uma sova ali na frente. E vamos ver se a gente consegue ajudar ele aí. Chegar meio no stealth. Pegar primeiro esse aqui. É uma mulher ainda. Beleza, já foi. Agora aquele ali também já vai pro Saga. Se vocês não viram, pessoal, o vídeo anterior, vai lá, meu. Dá uma espiada que vale muito a pena. Puta jogo. Vale a pena. Aí, mais um já era. Beleza. Beleza, aqui eu tenho um inventário. Posso escolher outras armas. Vamos ver o que esse cara tem pra falar. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado pra trás. Beleza. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Ó, no mapa já apareceu alguma coisa pra gente ir atrás. Estoque de preparador. Vamos lá. Ficar meio esperto. A gente nunca sabe quando tem outro negro, né, meu? Local descoberto. Torre de vigia. É essa aqui que a gente tá do lado. Vamos dar uma olhada lá. Aquele ali eu acho que é o carinha que a gente salvou, né? Tem que usar o opt-in no freezer pra alguma coisa. Vê se tem alguma porta por aqui. Tem. Mas não entro. Beleza. Será que é bom botar uma ponto cinquenta no carro? Pra garantir? Com certeza. Imagina. A ceifa começou. O pai ordenou a instalação desses santuários pela região pra espalhar sua palavra. Quando estiverem prontos, os pecadores vão tentar maculá-los. É, vai mesmo. Precisamos proteger essas estruturas a todo custo. Bom. Já apareceu alguma coisinha nova no mapa, então. Deixa eu ver. É mesmo, olha lá. Santuário... Santuário da seita. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Aparentemente o mapa não é tão grande, não. Suave, filho. Suave. Não sei o que aquele exibido tava fazendo, cortando as copas das árvores, mas o céu agora tá sem tráfego aéreo. Aquela coluna de fumaça é bem espessa, mas preciso dar uma olhada mais de perto. O que eu não consigo entender é o que todos esses EDNets estão fazendo aqui. Tem um bando deles na floresta, chamando como se estivessem procurando por alguém. Não sei se eles estão envolvidos, mas parecem irritados e... Caramba! Uma picape acabou de passar como quem não quer nada e os EDNets na parte de trás estavam carregando fuzis e escopetas. Eu vou... Merda! É, essa aí já era pelo jeito, né? Vamos lá. Vamos continuar. É... Vamos lá. Naquele... Santuário. Vamos ver o que tem lá pra gente. Tem um rapel aqui. Tiruleza. Rapel aí. Tá bem próximo. Tá ali já, ó. Tem gente ali. Já deu pra ver a setinha ali que se eu bobear aqui eles me vê facilmente, cara. Dá uma olhada. O bom do binóculos, ele age que nem a águia senua no Assassin's Creed, né? Ele marca os inimigos. Então, beleza. Tem um gás ali muito louco no santuário. Vamos chegar mais de perto e ver o que que é, mas... Vamos na... Na sorrateira, velho. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa assistindo o canal do Will, cara. Pra quem não conhece, o Will Stealth é um dos parceiros nossos aí, dos canais, né? Então, depois na descrição do vídeo vai ter o canal dele aí. Vocês dão uma olhada. Que o cara só faz vídeo de Stealth, meu. Dá até a raiva de assistir, porque eu sou uma lamentação. Eu sou muito ruim de Stealth. E o cara dá show. Depois vocês vão lá, vocês conhecem também. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa assistindo os vídeos dele, né? Vamos lá. Essa aqui vai ser a primeira. Deve ser uma mulher também. Vamos lá. Beleza. Não que seja difícil, porque já deu pra perceber que é fácil mirar nos caras, mas... Vamos tentar fazer um negocinho mais limpo, né, meu? É. Mais silencioso, melhor dizer, né? Que limpo. Uou! Meu, olha que vibe. Aquilo ali é maconha, velho. Pronto. Já era. Meu. Olha lá. Te deixa doidão. É maconha, mano. É pó de maconha. Olha que louco, velho. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos acabar com você. Pelo jeito, tem um monte, né? Você viu ali a barrinha que apareceu? Merda, jovem. Eu vi a seita pegar um cara lá no cais. Ajuda ele que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor. Beleza. As armas de aluguel. Pra quem não sabe, isso aí são pessoas que vão te ajudar. Olha lá. Liberte os reféns e dê o troco na seita. Vá até o cais de pesca. Beleza. Lá provavelmente vai ter aí nosso primeiro parceiro, né? Nossa primeira arma de aluguel. A arma de aluguel é aquele maluco que vai aonde você manda fazer o trabalho sujo, tá ligado? Se você não estiver disposto, não estiver querendo ir. Então, vamos lá. Olha lá. Beleza. Só tem um? Pelo jeito, só tem um. É uma mulher ainda. Estão ouvindo aí? Eita, tem mais um. Ah, essa aqui que é a mulher que estava falando, velho. Tá bom. Já foi os dois. O que eu fiz pra merecer isso? Fred Maxon. Nosso primeiro amigo, hein? É, eu também. Oi, agente. Agora que você tem companhia, vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta. A seita infestou aquele pósito para aquela porcaria da bênção. Tira eles de lá e mostra que a gente não está mais de brincadeira. Aí vamos nós. Aí vamos nós. Beleza. Tem mais reféns. Armas de aluguel. Controles. Alá, ensinando como que faz aquele esquema que eu comentei com vocês, né? Onde você pede para eles ir, eles vão. Se eu manter pressionado, ele vai e mata. Se eu der apenas um toque, ele só vai até o local. E eles vão tentar aí ser o tempo todo furtivos. Isso é ótimo. Vamos ver se a gente já acha alguém. Olha o reféns ali. É, aqui tem mais negro. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis carinhas. Putz, eu acho que eu mandei o maluco no lugar errado, velho. Mandei sem querer. Olha lá, e ele tenta ser furtivo. Ele não vai no meio da galera, ele vai por trás. Legal. Avançando. Mano, desconectou o meu controle. Puta merda. Peraí, peraí. Beleza. Caramba, velho. Desconectou o controle. O último comando que eu dei foi para a direita, né? O cara estava indo lá para o meio do lago. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver se funciona mesmo esses bagulhos aí de aluguel mesmo. Tentar mirar em alguém. Eita, funciona. Funciona, velho. E ninguém está vendo ele, velho. É, se eu ficar mantendo só nisso, dá para passar a missão só deixando o cara matar, né? Só que daí perde a graça, então, né? Vamos lá. Olha o cara ali em cima da casa, meu. Beleza, já foi. Passamos de missão. Cheguei. Bom trabalho liberando a estação de pesquisa. Os EDMETs não vão voltar depois da surra que você deu neles. Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes. Eles vão me matar. Sério, muito obrigado. Eu te protejo, gente. A seita anda rondando o entorno da ilha há semanas. Parecem estar tentando montar uma base de operações no velho posto da guarda florestal. Posto florestal. Pelo jeito é lá que a gente vai agora. Vou descer as minhas estrelas. Santuário de novo. Aqui são as missões, né? Tudo que a gente já fez. Aqui provavelmente são as pessoas... Olha, tem até um urso, cara. São as pessoas... Olha o Totó. São as pessoas e os animais aí que vão nos ajudar no decorrer da história, pelo jeito. Isso aqui é a nossa mochila. O que a gente tem e o que não tem. Beleza. Só para dar uma olhada, mano. Aqui o posto florestal. É a missão que a gente tem que ir, mas antes vamos destruir também esse santuário, né? Provavelmente é... Tá ali já, ó. Provavelmente é igual àquele que a gente destruiu agora há pouco, da maconha lá, o gás. Virava já tirado aqui no negócio, né, meu? É, esse posto tem três. Vai ser fácil. Vou pegar um ângulo melhor. Vou tentar falar baixo. Caraca, o moleque não erra uma. Caramba, ele matou os três, cara. Eu mandei ele matar dois, é verdade. Mas o terceiro foi ele que matou também. Isso aí fica fácil demais, né? Beleza. Mesmo esqueminha. Bala na maconha. Bala na maconha. Meu Deus, isso foi intenso. Achado não é roubado. Concordo. E por fim, vamos lá então, né? Na... No posto florestal. Cara, olha essa água, que louco, meu. Olha, na boa. Em ambientação, a Ubisoft não falha, velho. Não falha. A ambientação dos caras é de primeira. Só jogar o último Assassin's Creed, né? O Origins, vocês já vão saber. É absurdo, cara. Eu fico imaginando o trampo que deve dar para os caras criarem esses cenários. Tem muito sol, então não dá para ver. Mas a gente já está na cara do gol aqui, pelo jeito. Olha lá. Olha lá. Olha lá. 3 Dá uma olhada melhor, né, meu? É, pelo jeito, é só aqueles ali, mano. Opa, opa. Tem mais nego. Eita. Meu, vai surgindo do nada. Esse cara não estava aqui. É uma mina também. Meu, aqui é sem piedade, velho. Vem quem for. Eu vou... Vou tentar jogar uma faca, cara. Só que como é que eu jogo a faca? Não faço ideia. Puta, bomba não, mano. Puta. Ai, caraca. Nossa, ferrei com a missão, velho. Nossa. Caramba, mano. Agora já era. Vamos lá. Vamos para o quebra-pau. Caramba, meu. Eu errei o botão, cara. Eu errei o botão. Na verdade, nem vi, né? Nossa, na cabeça. Nem vi como é que... Que pegava de volta. Que cancelava, né? Quem... Já era. Porra, jovem, tô impressionado. Você tem mais garra do que eu pensava. Você tem uma boa chance de organizar essa resistência. O próximo passo é liberar o sinal de rádio. O meu tá dando pau. Não consigo falar com ninguém fora da ilha. A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada. Acha que pode resolver isso pra mim? Beleza, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos encerrar por aqui pro vídeo não ficar muito extenso. E logo, logo a gente já volta com novas missões, beleza? O jogo tá demais. Tô gostando muito. E vale a pena seguir. Galera, não esqueça de dar uma olhada no canal dos parceiros, tá? O pessoal aí tá ali na descrição do vídeo. Dá uma olhada. Que os caras são muito bons naquilo que eles fazem, meu. Tem vídeo pra tudo quanto é gosto. Então, vai lá e dá uma espiada, beleza? Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho pra receber as notificações. E se você gostou, não esqueça de avaliar também, que é muito importante, beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!